Pelo que eu levantei de informações até o presente momento, eles vinham em uma caminhonete Hilux, da cidade de Pedreiras. Eles moram para aquela região ali de Pedreiras e trabalham entregando queijos. A avó do Lael, que é o motorista, o jovem de 26 anos, que é filho da vice-prefeita de Poços de Pedras, eles vinham trafegando nessa via aqui que liga Pedreiras a Peritoró, Pedreiras ao povoado de Independência e chegando bem aqui na altura do povoado de Independência, dois indivíduos em uma motocicleta, não conseguiram pegar a placa, uma motobrois, interceptaram o veículo e atiraram em direção aos dois ocupantes. O motorista já foi atingido, o carro perdeu o controle, invadiu uma casa e aí desceram e terminaram de executar. Então, provavelmente é um crime de pistolagem, não se sabe a motivação, isso aí é o delegado que vai investigar. O que a gente tem é a informação que foi dois indivíduos em uma motocicleta. Aí a gente colocou as equipes nossas aí da Força Tática, Polícia Militar aí na região, para tentar localizar esses suspeitos, essas características. A gente pegou aqui câmeras que tem ao longo da avenida, em farmácias, em postos de gasolina, tem a imagem de dois possíveis suspeitos e com essas imagens a gente está tentando localizar esses indivíduos. A informação que se tem, inclusive por algumas testemunhas, essa filmagem, é que eles seguiram sentido capinzal do norte, foram para esses rumos. E aí, diante dessas informações, a gente colocou nossos equipes da Polícia Militar para tentar localizá-los. É isso que a gente tem de informação, não há maiores detalhes, entendeu? É isso que a gente tem de informação, não há maiores detalhes, entendeu?